Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Me contem! Como vocês podem estar verificando aqui no título do vídeo, eu voltei com mais um novo vídeo de mais usados de produtos de cabelo do mês e estou me referindo esse mês ao mês passado, no mês de fevereiro. Então é o vídeo de produtos mais utilizados no cabelo do mês de fevereiro. Esse vídeo é um vídeo em parceria com os meus amigos do grupo Cabelo Mania, aqui no box de informações. Vai estar o link do canal dos meus amigos, então vale muito a pena ir lá no canal dos meninos e meninas e conferir. E eu vou começar pelo começo. Vou começar falando de shampoo. Gente, com certeza, shampoo brilho extremo, pantene. É um shampoo super, hiper, mega bacana. Vocês já estão cansados de ver. Eu falando desse shampoo aqui no canal, é um shampoo muito bom, que eu amo. Usei bastante esse shampoo aqui. Geralmente eu sempre lavo meu cabelo com dois shampoos. Eu faço primeiro uma limpeza mais profunda, depois eu venho com um shampoo mais hidratante ou eu já vou direto com o shampoo hidratante. Mas esse shampoo aqui, ele é indispensável. Tanto ele quanto o outro, que eu já postei até no Instagram, que é o Seda, mas o Seda é novo, é bom. Mas eu não usei tanto quanto esse aqui. Usei bastante esse aqui. Então, esse aqui foi um produtinho muito utilizado por mim, esse mês que passou, né, mês de fevereiro. Aí também veio o shampoo Inoa, o shampoo Baby Cream Hair da Inoa, que é um shampoo muito bacana. Shampoo hidratante, que limpa o seu cabelo bem e deixa o cabelo bem hidratado. Então, esse shampoo aqui eu utilizei muito, muito mesmo, assim, muito bom. Esse shampoo da Inoa, o Baby Cream Hair. E outro shampoo, gente, assim, que ganhou meu coração de uma forma que vocês já não têm noção. É um shampoo que eu super indico pra você que tem o cabelo processado quimicamente. É super bacana. É um shampoo pós-alizamento da Inoa. É muito bom, muito bom mesmo. Ele vai lavar o cabelo, vai hidratar, vai deixar o cabelo lindo. Ele é um bálsamo, gente. Ele limpa bem, por ser um shampoo que tem um pH baixo, um pH ácido, é hidratante. Ele é um shampoo muito rico. Em breve eu vou fazer resenha com mais detalhes sobre esse produtinho aqui. Mas ele é muito bom, principalmente pra quem quer segurar a progressiva no cabelo por mais tempo. Então, gente, super, hiper, mega indicado. Esse shampoo aqui, pós-alizamento da Inoa. E esse shampoo foi isso. Agora eu vou passar pra máscara de tratamento. Eu utilizei muito, muito, muito esse mês a minha Dream Cream Lola Cosmetics. Usei bastante. Por quê? Porque ela é uma máscara rica. É uma máscara 3 em 1. Ela hidrata, nutre e reconstrói. Essa máscara aqui, ela possui várias proteínas. Ela possui também a queratina. Possui manteiga de abacate e óleo de argã. É uma máscara mega rica, que tem um cheiro perfeito. Eu amo essa máscara. Tá no meu coração há muito tempo. Ela é assim, ó. Ai, que cheiro bom, meu Deus. Ela é amarelinha, assim. Ela tem resenha aqui dela no canal, no top 3 máscaras da Lola. E essa máscara aqui é muito boa, mega boa, sabe? Super indico. Máscara super rica da Lola Cosmetics, a Dream Cream. Uma máscara que me surpreendeu muito foi a Extensa L'Oreal. Por quê? Porque eu já havia, já tinha visto muitas resenhas dessa máscara. E algumas resenhas, eu já tinha visto que algumas pessoas falavam que essa máscara aqui, ela deixou o cabelo pesado, deixou o cabelo meio engraxado e tal. E eu fiquei com medo. Mas eu fui pesquisar em relação à fórmula dela. Apesar de ter petrolato, ela é uma máscara que tem uma fórmula muito rica. E ela é super indicada, gente. Pra quem possui cabelo quimicamente tratado. Com progressiva, com alisamento, com relaxamento. Então, ela é muito boa. Então, minhas clientes, eu usei no cabelo das minhas clientes. Minhas clientes amaram essa máscara aqui. E eu fiquei super satisfeito com a performance dela no cabelo das minhas clientes. No meu cabelo, então. Super indicada. É uma máscara de reconstrução. Que tem meio que uma pegada de nutrição. Ela é muito bacana. Então, essa máscara aqui, ela é muito boa. Eu vou até fazer resenha no blog dela, que eu não fiz ainda. Porque a boca da máscara acaba. Ela é uma máscara branquinha, super consistente. Ela tem o cheiro de um creme que minha mãe utilizava antigamente. Quando minha mãe ia no salão da minha tia fazer o cabelo. Um creme de leite de cabra. Ela lembra muito. Aquele cheiro de... Aquela máscara, aquele creme de leite de cabra de antigamente e tal. Coquetel, né? Que antigamente eu chamava Coquetel. Não era máscara, era Coquetel. Então, essa máscara aqui eu tô amando, sabe? Eu amando mesmo. Y Extensa L'Oreal. Muito boa. E por fim, não é menos importante. A máscara de máscaras. A minha máscara MAP da Sage. Essa máscara aqui é muito boa. Eu tenho resenha aqui no canal, no blog. É uma máscara 3 em 1 também. Pra cabelo danificado. E eu usei muito essa máscara aqui. Ela é perfeita. Então, a máscara da Sage. De acidificante, eu utilizei bastante o meu acidificante da Lola. O Argan Oil. Esse mês que passou foi o mês da reconstrução e da hidratação. Eu fiz pouca nutrição no meu cabelo. Meu cabelo tá meio que passando por uma fase de mudança. Meu cabelo tá ficando melhor com hidratação e reconstrução. Quando eu faço nutrição no meu cabelo agora, tá pesando. Então, eu tô meio que mesclando. Eu tô fazendo menos nutrição no meu cabelo que eu fazia antigamente. Meu cabelo antigamente amava a nutrição. Sempre respondia bem a nutrição. E nessa etapa, agora, eu não sei, né? Qual é a fase que ele tá agora. Afim, né? Nosso cabelo tem vida própria. O meu tem vida própria. Enfim. E também, gente. Eu tô esquecendo de falar que eu usei bastante, assim, esse condicionador aqui, tá? Da BB Cream, que é um condicionador super diferenciado. Que ele dá um efeito muito bom no cabelo. É um produto, assim, pra quando você não tem tempo de fazer aquela hidratação bacana no cabelo. Então, você lavar só com shampoo e condicionador. Ele vai conseguir dar um efeito bom no cabelo. Deixar o cabelo bonito. Cabelo selado. No lugar, sabe? Então, eu tô amando esse condicionador aqui. Eu tô voltando a utilizar condicionadores. Eu tô inserindo, sabe? De volta, nos meus tratamentos, alguns condicionadores. Tô testando outros, assim, com mais frequência. Até pra fazer um vídeo mais específico de condicionadores pra vocês. Então, aguardem aí. De finalizadores. Do vídeo, eu tô cansado de ver. O meu Only One. Dá-lhe, clique. Esse produto tem aqui. Ele é muito bom. E no final do mês, eu ganhei a versão, né? Original. Que é o Unique One da Revlon. Ganhei da minha amiga Bela Cabral. Que esse produto aqui é inspirado nesse. O Only One da Leclique é inspirado no Unique One. Então, esse produto aqui, eu tô amando. Porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. Ele é perfeito. Este mês de fevereiro, eu não usei nenhum óleo, assim, pra fazer uma actação óleo vegetal. Eu utilizei dois óleos. Que, no caso, fiz uma actação noturna. Não é bem uma actação, porque não era o óleo vegetal. Não era o óleo extra virgem. Mas, são óleos que eu não utilizei no couro cabeludo. Mas, eu utilizei nas pontas. Da metade do cabelo pra baixo. Tipo, eu ia lavar o cabelo amanhã. Então, hoje à noite, antes de dormir, eu apliquei bastante óleo. Eu apliquei bastante óleo. Prendo. E, outro dia, eu lavo o cabelo. E isso, salva as pontas. Tira aquele efeito espigado. E tem as pontas muito bonitas. E eu utilizei bastante o meu morocanóio. Óleo de argã da morocanóio pra fazer isso. Utilizei muito nas minhas pontas. Tipo, um pré-shampoo, digamos, né? Utilizei bastante esse óleo aqui. Que ele é muito bom. Nesse aspecto. Ele é um óleo bom. Ele é um óleo caro. Assim. Pro valor que ele custa, ele não vale. Assim. Ele é bom, mas ele não custa. Digamos assim. Deixa eu me explicar melhor. Ele é um óleo bom. Porém, pro preço dele, sabe? Não vale. Ele deveria ser mais barato. Porque, enfim. É um óleo famoso e tal e tal. Mas, ele é bom. Mas, sinceramente, não vale a pena. E um óleo que vale a pena. Tem um ótimo custo-benefício. É bacana esse aqui. Já tem até resenha aqui no canal sobre ele. Que é o... É Argan e Ojorgan. Argan e Ojorgan. Da Richer Professional. Óleo muito bom. Então, eu utilizei bastante esses óleos aqui. Esse mês. Tô no capilar. Usei bastante isso aqui. O equilíbrio queda da Aquaflora. O meu tá até acabando. Ele é ótimo. Ele vem assim spray. Então, é perfeito pra você fazer a aplicação. Ele tem óxido de amino comprimido. Então, ele reduz bastante. É assim. Ajuda bastante a reduzir a queda do cabelo. Então, ele é muito bom. Então, eu acredito que foram esses. Não esqueci de nada, né? Esqueci não. Foram esses produtinhos. Isso mesmo. Foram esses os produtinhos mais utilizados no mês passado. Espero gravar o dia de março. Porque o de janeiro eu fiquei devendo pra vocês. Nós do grupo ficamos devendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida em relação aos produtos. Deixa eu deixe aqui nos comentários. Que eu teria o maior prazer em responder. Pra você que tá chegando aí pela primeira vez. Tá vendo essa pessoa aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. E muito bem-vindo aqui no canal. Será um prazer enorme ter você por aqui. Se inscreve. Pra ficar por dentro de todas as novidades. As atualizações aqui do nosso canal. E pra você... E deixa eu ver o que eu ia falar. Não se esqueça de avaliar o vídeo. De clicar em gostei pra mim. Isso me ajuda muito na divulgação. Isso me incentiva a estar aqui gravando mais vídeos pra vocês. Divulguem esse vídeo aí com seus amigos e amigas. Em suas redes sociais. No seu Facebook. Isso é muito bom. Isso é muito bacana. Isso me ajuda muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho. Apenas pra mostrar pra vocês os produtos que eu utilizei. Não se esqueçam de passar no canal dos meus amigos. O grupo Cabelo Mania. Vai estar aqui no bloco de informações. O link do canal deles. Não se esqueçam também de me seguir lá no blog. Denison Dayamond. E de me seguir no meu Instagram. Arroba Denison Dayamond. Tô sempre colocando fotinhos lá. Dos meus tratamentos semanais. Do que eu tô fazendo e do que eu não tô fazendo. E tal. Então me segue por lá. Será um prazer enorme ter você por lá. Um beijo no coração de todos. Fiquem com o Senhor Deus. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.